A voz, a unção, os louvores que tocam o seu coração. Rosana Pessoa, CD Milagres. Como quer ter vitória se não quer orar? Como é que quer ter força se não quer... Adquira já o seu. 0 operadora 21-3654-3742 Ou pelo site www.rosanapessoa.com.br CD Milagres. Eu profetizo cura, eu profetizo salvação em tua casa. Eu creio que tua família vai ser...